aí gente linda do nosso canal gente linda mais uma vez por aqui com uma receitinha eu estou fazendo gente um tapete olha olha que lindo ele vai ser duas cores estão vendo como é que está as pontas eu estou fazendo um tapetezinho para passar meu tempo é assim que a gente cuida da cabeça gente vamos cuidar da cabeça tá vendo olha gente é muito fácil fazer é muito fácil muito bom gente se você não tem o que fazer uma tarde se você está vendo um jornalzinho na tv prestando atenção das notícias vamos fazendo junto com tudo isso um tapete gente tá vendo gente devagarinho a gente vai fazendo quando eu finalizar esse tapete eu vou trazer ele aqui para mostrar pra vocês como que vai ficar todo dia eu faço um pouquinho sabe gente é conforme o meu tempo se o tempo se o tempo tá legal como não preciso fazer janta então tô com tempo disponível para fazer aí eu faço o que pego no tapete e vamos fazendo tá vendo gente é muito fácil a gente tem muito canal no youtube que te ensina a fazer passo a passo aí eu tô com depressão aí eu não tô legal gente tem muitas formas de curar uma depressão fazendo artesanato tá vendo aí você vai devagarinho eu não consigo fazer rápido eu também não gente mas todo dia eu faço um pouquinho sabe todo dia agora eu tô fazendo muito bem porque eu tô toda torta aqui para mostrar para vocês que eu faço artesanato lembra que eu falei para vocês que eu faço artesanato para cuidar da do meu coração da minha cabeça então é assim que eu faço a gente tem que estar sempre em movimento a cabeça da gente não pode parar tem que estar sempre ocupando com alguma coisa entendeu lendo a bíblia orando agradecendo louvando fazendo tudo gente tudo que agrada o coração de de deus a gente tem que estar buscando isso e temos que ter compromisso com a palavra do senhor que deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele vamos ter compromisso com senhor tá bom e firme forte aí ó tá vendo eu vou que vou a gente ó e assim eu vou chegar ali na pontinha aí quando eu voltar tá vendo aqui eu fiz quatro pontos tá vendo são quatro carreiras de cinco tá vendo aí agora eu vou fazer três carreiras de cinco mais de três ó vai ser cinco 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 depois vai ser cinco cinco duas carreiras de cinco cinco depois uma carreira de um aí essas pontinha que vai ficando aqui ó eu vou fazer com outra cor eu vou fazer com preto aí eu volto para mostrar para vocês tá gente linda quando tiver prontinho eu volto vamos ocupar a cabeça corpo e coração tá bom gente uma tarde de paz para vocês uma noite abençoada que deus abençoe e vocês é a família de vocês um beijo no coração de vocês e tchau fica na paz